Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, hoje 10 de setembro de 2022, acontece algo que marca o futebol. Na partida entre Cádiz e Barcelona, por mais uma rodada da La Liga pelo Campeonato Espanhol, infelizmente, ao que parece, um torcedor do Cádiz teve um ataque cardíaco. A equipe médica que estava atendendo até precisou da ajuda do goleiro do Cádiz para levar um decibilador portátil, como vocês podem ver aí no vídeo, tá? Deixarei aí também, rodando aí para vocês, um pouquinho do pessoal da transmissão ao vivo, falando sobre essa situação aí, bem trágica, bem triste. A gente espera de verdade que esse torcedor esteja bem, que ele possa ter sido reanimado e esteja bem nesse momento. Pessoal, sei que é um vídeo não muito legal, mas deixe seu like, se inscreva no canal, em breve trarei mais atualizações aí para vocês, tá bom? Fiquem na paz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado, de um professor do Cádiz.